Bom, e terceiro colocado nas eleições para o governo do Estado, este ano, o ex-prefeito de Linhares, Guirinos Anon, do PSD, conquistou 7,03% dos votos válidos no Estado. Bom, em Linhares, Anon foi o primeiro colocado, com 44% dos votos válidos. Logo após o resultado, Guirinos Anon declarou apoio a Carlos Manato na disputa de segundo turno, que já começou.